O Congresso Nacional aprovou em votação realizada agora há pouco o orçamento da União para 2016. Esta é a lei que faz uma previsão de quanto o governo vai arrecadar e de como esses recursos vão ser aplicados. No orçamento aprovado hoje, por exemplo, ficou estabelecido que para a área de saúde vão ser destinados no ano que vem cerca de 118 bilhões de reais. Para a educação, vão quase 100 bilhões de reais. Os recursos para o programa Bolsa Família estão mantidos em 28 bilhões de reais, como era a proposta original do governo. Na comissão mista que debateu a peça orçamentária, o relator tinha proposto um corte de 10 bilhões de reais nos recursos do programa com o objetivo de reservar recursos para o pagamento de juros e dívidas. O governo fez uma redução da previsão da estimativa de quanto vai reservar para o pagamento desses juros e conseguiu, portanto, manter os recursos para o programa Bolsa Família em 28 bilhões de reais para o ano que vem. O orçamento aprovado hoje também prevê receitas da arrecadação com a recriação da CPMF, a Contribuição Provisória sobre Movimentações Financeiras, que está em discussão no Congresso Nacional. Esse texto do orçamento vai agora para a sanção da presidenta Dilma Rousseff. Um pouco mais cedo, os parlamentares também aprovaram, numa sessão do Congresso Nacional, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, que estabelece as metas e prioridades do governo para o ano que vem. Na LDO que foi aprovada hoje, ficou estabelecido, por exemplo, que a alocação de recursos para a educação na peça orçamentária deve privilegiar as metas estabelecidas no Plano Nacional de Educação. De Brasília, Ricardo Carandina. E aí E aí Abertura